Olá, boa noite, internauta. Daqui a pouco tem o Jornal do Estado, hein? Não esqueça. E hoje nós vamos destacar os impactos da pandemia da Covid-19 na economia. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe divulgam estudo. Pesquisa aponta a retomada dos empregos em Sergipe. Operação Nemesis. Polícia cumpre mandados de busca e apreensão para combater a exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. E também hoje no Jornal do Estado em destaque, Ministério Público do Trabalho não quer a extensão da função de cobrador de ônibus. Essas e outras notícias daqui a pouco, 5 para 7, no Jornal do Estado da sua TV Atalaia. E eu espero você. Até já.